Amiga Tudo que ele te fez Não passou de gratidão Não levou nada a sério Brincou com seu coração Em cada borrifada De perfume que cê dava Pra sair com ele Ele nem se importava Seu perfume importado Que pago parcelado Ele nunca deu valor E o tanto que se esforçava Não valia nem uma borrifada Amiga Está difícil, né? Mas tem que cair na real, para de nadar contra a maré É duro, ouvi que o que falavam dele era verdade Agora vira mais essa dose, reencare a realidade Tudo que ele te fez, não passou de gratidão Não vou ler nada sério, brincou com seu coração Em cada borrifada, de perfume que cê dava Pra sair com ele, ele nem se importava Seu perfume importado, equipado ou parcelado Ela nunca deu valor, e o tanto que se esforçava Não valia nem uma borrifada Em cada borrifada, de perfume que cê dava Pra sair com ele, ele nem se importava Seu perfume importado, equipado ou parcelado Ele nunca deu valor, e o tanto que se esforçava Não valia nem uma borrifada Ai, ai Ai, ai Não valia nem uma borrifada Oh, interrides, um beijo especial no coração Eu não sei se tudo, viu?